Música O que é me enrolado? Andavez . É a ligeira , rapido. Nós mesmo inventôs as touras e a seta. Vamos lá. 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 É tudo estragado porque ele olha. Tudo estragado o pé aquele. Aquele jeito está tudo. Mas fala não fazer uma coisa que não é doido não. É arriscado demais. É arriscado demais. Aí vai os raiões quando estava carregado pior ainda. Ainda ficou um troço, não foi demais. Agora a pessoa vê mais coqueiro caído quando ele está em um lugar de prédio. Ele cede, né? O tronco é que nem um osso. Ele morre, cai o troço todos os dias e fica em pé, né? É. Agora esse é perigoso que está cheio de ouro ali, ó. Agora já passou o brilho. Ele até ali não bambeia quase nada. O bambeado é mais difícil, né? A gente tem um escuturiano. Hã? O coqueiro. Ele vai terminar também. Repara o outro vatão bem. O outro de lá. Aquele de lá, né? É. Eu subi lá também com medo. Depois lá. E ele está bambeando é muito aqui, né? Não subiu não, Domingo, mais nesses afins. Já arriscou agora. Já está bom, né? Tá bom. Tchau, tchau.